No estado do Amazonas, a Prefeitura de Envir anuncia a abertura das inscrições de um novo concurso público, destinado à contratação de profissionais de diferentes áreas. Vale ressaltar que a prova objetiva é composta por 30 ou 40 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas e apenas uma resposta correta, distribuídas entre os seguintes conteúdos programáticos, língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos ou informática básica.